Desde o início que estamos com a Caça e Câmbra a trabalhar com Rio, tem-nos dado grandes alegrias, portanto, será uma parceria para manter. De momento estou a atirar com o Star Team da EVO, cartucho de 7,5 de 24 gramas. É um cartucho bastante soft, bate muito bem nos pratos e que me dá a confiança que necessito. Várias vezes fomos campeões nacionais juntos e é para continuar. Quando comecei, carregava eu os próprios cartuchos para atirar. Portanto, sei um pouco como é que o funcionamento dos cartuchos. E após vários testes que eu fiz com o cartucho EVO, facilmente chegar à conclusão que é um excelente cartucho e que é o cartucho que nos dá mais confiança. Já tinha a gerado outros anos também com o cartucho Rio, o top target, 70,50 também na altura, que era um cartucho que eu gostava bastante. Mas quando surgiu este no mercado e após vários testes na chapa, ia bater nos pratos por velocidades, fiquei fascinado. Facilmente a minha escolha recaiu para este cartucho, o EVO.